E aí O telefone 40 na hora, deixa eu mostrar aqui umas coisas que eu não mostrei no episódio de demonstração Porque também acabou travando o meu vídeo, pronto, pra mim Travou, mas já me travou Então vamos lá, deixa eu uma olhada aqui e aí travou Então pessoal, vamos ver, vai ficar o barulho mal demais Então Eu sou o Slime com essa armadura quindida Olha como é bonito Então Isso aqui é uma coisa legal Porque você vai poder misturar a armadura quindida Ah, meu Deus, eu quero ver É, eu acho Olha como ela ficou boa Você pode quindí-la E eu vou dar um exemplo de um cavaleiro que eu gosto muito dos cavaleiros aqui E aí E aí Tá, então primeira vez que você vai pegar Vai pegar o seu capacete Vai pegar a cor que você quiser E vai dar a cor Depois que vai pegar E vai pegar o seu capacete E vai pegar o meu peito E vai dar a cor que você quiser Depois que vai pegar de novo E vai dar a cor que você quiser Lembrando que eu tô tranquila Porque não dá pra fazer uma armadura Mas não dá pra fazer uma armadura Mas eu não sei que o cavaleiro Se você quiser uma... Peguda... E virá como um guerreiro Que voar, resistir, superar qualquer barreira E encarar todo o mundo, seu destino E será o vencedor de uma luz que te guiar Os filhos enfrentar, o seu corpo elevar Para uma manhã, a minha feia tem Não sei agora, isso aí pessoal Então até mais, quando eu te sorrir